Briga contra a Zaga, uma cena ganhou e conseguiu um bom passe para o Misael, lá vem o 15, chegando na área, olha o cruzamento, olha o gol! Sensacional, Paulo Vitor! Faz um milagre o goleiro do Juventus! Tava desenhado o gol do 15, o Ronaldo chapou a bola, mas o Paulo Vitor foi fantástico, como o último recurso se joga na bola, dizia, ela trisca o travessão e vai embora! Primeiro tempo, tem muita coisa para rolar ainda, por enquanto, esse 0x0 que classifica o 15 de Piracicaba, a bola na segunda travess, saiu e dizia o Luiz Fernando, o rebote é do Juventus, vem o chute pro gol, a bola dizia! Na zona leste era a capital paulista e o primeiro ataque já é do Juventus, chegou na área, vem o chute! Passa a bola, vai na rede, pelo lado de fora, e quase que arranca o grito de gol, hein? Dá uma olhada, olha, o domínio, e essa bola vai na rede por fora, na finalização do Romarinho, naquela sensação da bola lá dentro, impressionante, olha! Eram grandes times, os times do Juventus! Juventus chega na taca, é o Ramon! Gol! Um do Juventus! Pra sacudir a rua Jamari! O Juventus abre o placar, Ramon, camisa 17! Cezinha tocou! Depois Romarinho, pra fazer a assistência pra Ramon! O Ramon bate, a bola passa por baixo do Luiz Fernando! O Cazão se levantou, acompanhou a jogada e vibrou com o gol do Juventus! O moleque travesso sai na frente, 1x0 pra cima do 15 de Piracicaba! Bela jogada! Ramon escapou bem, tocou na frente, o goleiro saiu! Penalte! Luiz Fernando saiu! Ia sendo driblado pelo Potiguar! E o moleque travesso tá ali do lado do Cazão, do Cazagrande! A torcida do Juventus comemora! E tudo começa nesse belo giro! Ramon saiu da marcação, deu um tapa na frente! Potiguar e Luiz Fernando! O Potiguar dá um tapa na bola, teve o contato ali? Teve o contato, né? Do Potiguar com o Luiz Fernando, né? Já dobrando, né? As pernas ali? É um pênalti assim, que tem contato, mas ele é cavado! Vai pra bola o Potiguar! Autorizado! Ele contra o Luiz Fernando! Potiguar! Luiz Fernando! Luiz Fernando! Faz a defesa e evita o segundo gol do Juventus! Vai com o pé! O pé esquerdo! Olha lá! Vitor, né? Do Atlético Mineiro! Ó! Pra fazer a defesa que mantém vivo! 15 de pera se cabe! Esse resultado leva pros pênaltis! Bola fechadinha! Olha a bola na frente! Chega bem! Uma cena! Gol! O do 15 de Piracicaba! Pra empatar o jogo! E colocar de novo a vantagem pro 15! Recebeu o passe do Bruninho! Ganhou na corrida e não desperdiçou! Rafael Macena! Bateu cruzado tirando do Paulo Vitor! Bola pro fundo no gol! Macena! Ele que marcou em Piracicaba! Lá no Barão da Serra Negra! Agora tá marcando também na Rua Jamarim, São Paulo! Ficou decepcionado ali o Cazão! O 15! Deixa tudo igual no jogo! E volta a ter vantagem no duelo das quartas de final! Tentativo do Juventus! Vai sobrar pra fora! E a posição era legal! Não acredita o Cazão! Cazão, não perdi um gol desse! Lamenta! O torcedor do Juventus! Mais uma vez! Olha só como a bola sobrou pro Ramon! Teve tudo pra fazer 2x1! Ficou desesperado o Cazagrande! Ficou desesperado o Cazão! Ficou desesperado o Cazois! Ficou desesperado o Cazão! Eime�!